Rumo à queda? Será se o Lula cai em 2024? Rumores e mais rumores se identificam sobre o futuro do Lula em 2024. Na sua opinião, o Lula chegando em 2024? Nós temos um ano quase de governo Lula e só vemos desastres. Vemos o Brasil afundando, vemos uma vergonha internacional, uma vergonha nacional, aonde quer que olhamos tem uma vergonha. As pessoas que votaram no Lula pelo nojinho estético do Bolsonaro, eles estão desesperados, já disseram que não votam mais no Lula. Isso quer dizer o fim? O Lula começa, uma vez por todas, caminhar para um abismo sem ter como voltar? Vá no comentário e diz para mim, você acredita que Lula cai em 2024? Sim ou não? E vamos bater esse papo hoje sobre isso aí. Depois faremos um giro de notícias explicando o que está acontecendo no Brasil e no mundo e terminamos bem rapidinho. Vamos tentar ficar aqui em 20 minutos aqui no nosso vídeo de 20 horas. Lembrando que temos vídeos 6 da manhã e às 20 horas todos os dias. Meu nome é Fábio do canal Vida Gringa. Vamos nos unir, galera. Vamos fazer parte da família. Vamos crescer juntos. Vamos vencer nesse Brasil. Eu acredito que nós teremos uma vitória no Brasil. Nós iremos vencer. A direita voltará ao poder e nós iremos ver isso, tá bom? Inscreva-se no canal, dá o joinha, compartilha. Vamos direto ao assunto sem muito lero, lero. Essa matéria aqui é o Silvio Navarro. Ele falou uma coisa aqui interessante que a gente precisa conversar. Em menos de um ano, Lula não tem mais um tostão para gastar, não tem votos no Congresso, virou um anão no exterior e vive escondido em Brasília, o que restou para fazer em mais de três anos. Então, vamos analisar isso aqui realmente porque isso aqui é uma questão que muitas pessoas têm, né? Eu sempre assisto ali o Oeste, vejo muito o que eles falam e aqui ele tem uma opinião dele. O Silvio Navarro acredita que é uma possibilidade muito grande do Lula cair em 2024, né? Ele fala, em menos de um ano, Lula não tem mais um tostão para gastar. Olha, eu acho que o Lula, as pessoas têm que abrir os olhos e entenderem que o Lula, ele vai criando dívida e vai arrumando sempre dinheiro para gastar. O Lula, ele não se preocupa com o povo brasileiro, então ele não está preocupando em fazer dívidas. Ele está querendo fazer o máximo de dívida possível para que ele possa aparentar ser alguém bom, ser alguém que está ajudando, mas deixando, empurrando com a barriga um grande problema para o futuro do Brasil. Então, a jogada da esquerda sempre foi essa, a esquerda entra no poder e eles gastam. Quer dizer, eles não plantam, mas eles colem, colhem, 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 tira tudo. São tipo gafanhotos em uma horta. Eles comem tudo, destroem tudo, até que não tem nada lá. Quando não tem mais nada, eles deixam a direita entrar, a direita começa a preparar a terra, preparar a plantar, começa a plantação, as coisas começam a melhorar. Aí eles fazem de tudo para entrar de novo, como gafanhoto para comer tudo que a direita está começando a plantar. Então, mais ou menos isso. Então, o que o Lula está fazendo é gastar tudo o que tem. Então, certamente, se Lula já não tem mais dinheiro, ele vai criar dívida para levantar mais dinheiro. O problema é que nós temos um congresso. E a pessoa fala assim, mas Fábio, o congresso está na mão do Lula. A pergunta para você é, o congresso está na mão do Lula ou o Lula na mão do congresso? Aí que está aquela pergunta do ovo e da galinha. Galera, na minha opinião, o congresso tem o Lula no bolso. Não é o Lula que tem o congresso no bolso. É o contrário. O congresso manda no Lula. O congresso começa a deixar o Lula sem pé e sem cabeça. O Lula está numa situação, porque é um comunista, as ações comunistas do Lula esse ano não passou nenhuma. Você pode ver. A Fábio passou algumas coisas para o Lula. Sim, as coisas para o Lula que passaram também eram para o congresso. Era para o centrão. Mas coisas que o Lula mesmo queria sozinho, não passou nada. Então a gente tem que entender essa jogada. Não tem votos no congresso, concordo. Mesmo agora tentou escolher alguém ali e foi barrado. Está tentando escolher um juiz da Suprema Corte e está tendo algumas confusões. Tentou criar algumas leis, como por exemplo a lei da censura, etc. Foi barrado. Tudo que o Lula tentou fazer, ele teve prejuízo. Ele não conseguiu. Ah, Fábio, mas passou a lei tal. Ah, Fábio, passou a lei tal. Como expliquei. A lei tal não era necessariamente uma coisa do Lula, mas sim do centrão. Vamos entender isso. Virou um anão no exterior, cara. Não somente um anão, né? Ele virou algo nojento. O Brasil passa a ser uma vergonha. Nós passamos a ser envergonhados. O Biden, nos Estados Unidos e Europa, não confiam mais no Lula. Quer dizer, é muita inocência se eles tivessem confiados no passado. É tipo como falo bastante com vocês. O Lula é aquela raposa. Aquela raposa que tomava conta do galinheiro. E ela entrou no galinheiro, comeu toda a galinha, despenou as galinhas, comeu o ovo, quebrou os ninhos, destruiu as cercas, arrebentou com tudo. Aí, essa mesma raposa diz que queria voltar o mesmo galinheiro depois que já tinha sido presa. Aí eles falaram assim, poxa, mas a galinha quer voltar para o galinheiro? Sim. Só que a galinha nova, quer dizer, a raposa nova é uma raposa vegana. A raposa que comeu as galinhas, a raposa que comeu o ovo, a raposa que destruiu tudo, ela agora é uma raposa arrependida, vegana, que vai tomar conta dos ovos e da galinha, mas não vai fazer nada de errado dessa vez. Então, o mundo acreditou nisso e o mundo até ajudou. E aí o Lula volta à cena do crime. E você está vendo o que está acontecendo. Aí o mundo já começa a falar, olha, o Lula enganou o mundo. O Lula virou as costas para o Ocidente. Lula, o traidor do Ocidente. E começaram todo mundo a falar as coisas. Aí o Lula, a gente tem guerra, ele fica com a Rússia. A gente tem outra guerra, ele fica com o Hamas. Ou seja, cara, é impossível. O relógio quebrado, ele acerta duas vezes. O Lula não consegue acertar. O Lula erra mais do que relógio quebrado. Porque sempre fica do lado errado. Sempre. É sempre uma vergonha. Aqui nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, a esquerda americana, o Biden, ele pela primeira vez acertou. Ficou do lado certo dessa guerra. Ainda que os democratas, os imbecis, idiotas funcionais que existem na rua, foram para cima do Biden, xingando o Biden, como se o Biden tivesse feito algo de errado. O Biden erra. O tempo todo, os três anos de poder, o Biden errou. Primeira vez que acertou, a esquerda vai para cima dele. O Biden está sendo criticado pela esquerda pelos seus acertos e aplaudido pelos seus erros. Inacreditável. Mas aqui você vê que o Lula é completamente diferente do Biden. O Biden é aquela esquerda globalista. O Lula é comunista. Ele está com o Irã. Cara, ele falou, se alguém conhecer um presidente, conhece a liderança do Ramaz, eu quero conversar com ele. E aquelas coisas, o mundo todo pergunta, Lula, por que você não faz o cessar-fogo no Rio de Janeiro? Por que não senta com a liderança do PCC, a liderança do Comando Vermelho, e resolve esse problema no Rio de Janeiro e em São Paulo? Na Bahia? Não. Ele quer o troféu. Ele quer o Nobel da Paz. É isso que ele quer. O Lula não quer saber do povo brasileiro. O Lula não se importa com o povo brasileiro. Ele se importa para ser um Mandela. Um Mandela brasileiro. É isso que ele quer. Então ele virou um anão que vive escondido em Brasília. Você vê que ele está escondido. Ele não responde as perguntas. Ele não dá entrevista a vulso. Tudo é controlado. Tudo é controlado. Então a pergunta é, o que ele vai fazer nos próximos três anos? Se não tiver mais dinheiro, vai fazer o quê? Com todas essas cagadas. Então o Lula será impeachmado? Aí nós temos que calcular. Hoje, hoje, na minha opinião, fazendo uma análise hoje, eu tenho a certeza e estou lutando muito, temos que lutar para nós vencermos em 2026. Mas hoje eu não vejo o Lula sendo impeachmado. Por quê, Fábio? Porque para um impeachment nós teríamos de ter um problema muito sério na economia. E o Lula, ele está pegando o dinheiro emprestado e está empurrando o problema econômico à barriga. Entendeu? Então a gente não tem a manifestação. E as pessoas falam assim, mas Fábio, por exemplo, 2024 já está no córner, está faltando dois meses. E eu falo com você e as pessoas têm que entender as coisas lógicas na política. A Dilma, para ela ser impeachmada, começou o processo de impeachment em dezembro e terminou em junho ou julho, se eu não me engano. Acho que foi julho. Então você vê quantos meses. Um processo de impeachment leva quase um ano. E sem contar que ela teve 61 pedidos de impeachment. Cada dia era um pedido, cada dia o movimento aumentava cada vez mais nas ruas e até chegou o momento do caos, um caos econômico, um caos onde as pessoas estavam na rua. Então se nós realmente acreditarmos ou a gente quer um impeachment do Lula, nós temos que começar pelo primeiro degrau. Começaram as pessoas ir na rua. Nós temos que ver um caos financeiro que ainda não vimos. Temos que ver pedidos e mais pedidos de impeachment. De vez em quando eu faço aqui um vídeo. Olha aqui, deputado tal impeachment do Lula. Aí a pessoa fica nervosa. Mas o impeachment aqui não vai dar em nada. Ué, mas o da Dilma foram 61 pedidos até que deu em algo. Do Bolsonaro foram 151 pedidos, se eu não me engano, e não deu em nada. Então os pedidos de impeachment têm que acontecer. Mas temos que ter o caos financeiro. Tem que piorar para melhorar. Mas o que eu quero que você reflita é que não há tempo para que Lula seja impeachment em 2024. Ainda que haja um caos financeiro, ainda que tudo dê errado, ou certo para a gente no caso, não tem como ele ser impeachment em um ano. Porque o processo de impeachment, a burocracia, ela demora muito. Então se você é uma pessoa que acredita no impeachment, começa a ver o impeachment então lá para 2025. 2025, porque em 2024 não há tempo. Não há tempo, porque o processo é muito longo, um processo de impeachment. Lembrando que tem que ter o pedido, tem que ter uma pressão popular. Aí depois de muita pressão, esse pedido vai para a Câmara. Na Câmara ele tem que ir para as mesas importantes para ver o caso e saber se o caso realmente é legítimo, porque tem que ter o crime. Aí o presidente coloca para voto, uma vez votado vai para o Senado. No Senado ele vai ter aqui para a CCJ essas mesas importantes para julgar o caso. Uma vez julgado ele vai para a votação do Senado e aí é votado. Então tudo isso vai demorar, no caso do Lula, mais de um ano. Só o processo de impeachment vai demorar mais de um ano no caso do Lula. No caso da Dilma demorou quase um ano, do Lula mais de um ano. E se a gente contar desde o momento que as pessoas começaram para a rua, então o caso da Dilma demorou mais de um ano também. Então é um processo demorado, não é, por exemplo, não é achismo, não é eu quero, não. É tempo, é tempo, não adianta, não tem tempo para isso. Então as pessoas têm que entender isso para que elas não venham se arrepender do que está acontecendo. Olha só isso aqui, pessoal, absurdo. José de Abreu. Uma onda de novos depoimentos de testemunhas oculares indicam que Israel matou muitos de seus cidadãos no dia 7 do 10, com tanques e mísseis. Cara, uma mentira, uma mentira atrás da outra. Cadê os nossos deputados para uma queixa-crime contra José de Abreu? Isso aqui é fake news, está espalhando fake news, está mentindo para a população brasileira, está enganando as pessoas. Cadê o Alexandre de Moraes? Cadê o Xandão que fica dizendo que a direita faz fake news? Olha só isso aqui, artistinha. Letícia Sabatella. A maior parte dos civis israelenses mortos no ataque terrorista no dia 7 do Ramaz em 7 do 10 foi abatida por soldados israelenses. Cara, isso aqui é crime. Isso aqui é um crime. Essa pessoa tem que ser responsabilizada pelo que ela está falando. E olha só, você quer ver um crime ainda maior? Olha isso aqui, pessoal. Olha a esquerda e a vergonha que é a esquerda no Brasil. Olha isso aqui. Eles fazendo uma marcha cantando em pró-Ramaz. É o nível que nós chegamos hoje no nosso Brasil. É o nível. A esquerda abertamente pró-grupo terrorista dizendo que eles não são terroristas. É o nível que nós chegamos. Aí nós temos aqui, vou botar aqui para você ver. Espera aí, espera aí, que apertei errado. Vamos lá. Olha aí. Advogado de Natal pede ao MPF investigação contra PT e PCO por apologia e apoio aos crimes do Ramaz em Israel. Apologia ao crime. No Brasil, nós temos a lei de apologia ao crime. Você não pode fazer isso. Como é que podem ter pessoas do PT e do PCO fazendo apologia a Ramaz? Olha o nível que nós chegamos. Vitória. Senado aprova na CCJ a PEC que limita poderes do STF. Parabéns. Eu expliquei para as pessoas e é bom a gente ver isso aqui que a gente explica mais. A GLO não para o Congresso. A GLO não faz nada contra o que está acontecendo no Congresso. Não vamos cair em conspirações e mentiras alheias. Vários youtubers, advogados youtubers, falando que a GLO é uma jogada de Lula para frear o Congresso contra as ações contra o STF. Tudo mentira, desinformação. Continua aí o processo indo à frente. Vamos lá. Vitória. Justiça do Pará cancela festival de verão da diversidade com o show de Pablo vomitar e aplica multa de 150 mil a prefeito. Parabéns. Barroso diz que criminalização do aborto é péssima política pública, mas nega ativismo judicial. Cara, é o ridículo, né? Ele acaba de fazer um ativismo judicial dizendo que não faz. Cara, ele é o símbolo do ativismo judicial que temos hoje no Brasil. Ele é a vergonha do que nós temos hoje no Brasil. Essa mesma pessoa que defendeu os terroristas lá italianos. É inacreditável isso, mas nós temos que conviver com essas mentiras contadas para a gente. Lula está passeando e não tem noção do que acontece no governo, diz Pedro Lupion. O Lula, ele está literalmente cagando para o povo brasileiro, mas isso ainda é nada novo, sempre cagou. Só que agora ele tem a Janja, a Janja pensa que é presidente, a própria Europa diz que a Janja é vice-presidente do Brasil e ela agora quer um gabinete, ela quer tomar conta, ela quer mandar. Sem contar que muitas das vezes que o Lula fala, ela diz o que o Lula tem que falar. Ela está mandando. Radar diz que o Brasil tem dinheiro para gastar, temos gordura monetária para queimar. Meu Deus! É muito bom gastar dinheiro dos outros, né rapaz? Eu vou dizer para você. Uma das coisas melhores do mundo é você gastar o dinheiro dos outros. E é isso que o Radar faz. Com sua incapacidade na economia, com sua idiotice funcional, ele simplesmente quer gastar. Não fala em cortar dinheiro, não fala em cortar os gastos, só gastar, gastar cada vez mais. É o ministro da gastância. Ele não é o ministro da fazenda, ele é o ministro da gastância. Anão diplomático. Itamaraty mostra despreparo para retirar brasileiro de Gaza, mas foi um leão para sabotar o Bolsonaro. Exatamente. Você vê um anão e a grande mídia não critica, mas irresponsável. Trump dá dura em juiz na audiência preliminar. Chama de parcial e juiz ameaça parar julgamento. Ele é parcial, tanto é que as acusações foram feitas por alguém que disse abertamente que iria a queda do presidente Donald Trump. Saiu a pesquisa, eu fiz a live hoje de manhã, onde mostra que o presidente Donald Trump vence em todos os estados mais importantes dos Estados Unidos. Quando eu digo estado importante, eu digo estado de batalha, aquele estado que ele é flipping state. A gente vai ensinar mais isso com você no futuro. A gente está comprando o nosso telão para mostrar para você empreender muito. E digo a você, graças a Deus, nós já conseguimos 10% da nossa vaquinha. Se você não deu a vaquinha ainda, está aqui para você fazer Vida Gringa Pix. Vida Gringa Pix at gmail.com Vamos participar. Se cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo der no mínimo um real, a gente consegue cumprir essa vaquinha rapidinho. Vamos lá. Ganhadora no Nobel da Paz faz greve de fome no Irã. Engraçado que tudo o que eles dizem acreditar, o Irã vai contra. O Irã é contra o direito das mulheres, o Irã é contra o direito LGBT, o Irã é contra a liberdade, o Irã é contra tudo o que eles querem. Contra a bebida, contra as drogas, contra o aborto. Tudo o que eles são a favor, o Irã é contra. Aí eu te pergunto, eles apoiam ou sou contra o Irã? Eles apoiam. Aí você buga. O Irã é contra o casamento gay, o Irã é contra o LGBT, o Irã é contra a liberdade, o Irã é contra o aborto, o Irã é contra a liberação das drogas, o Irã é contra a mulher usar o que ela quer, o Irã é contra o direito das mulheres, o Irã é contra você dizer que a mulher e o homem têm o mesmo direito, o Irã é contra tudo o que eles dizem ser a favor. E eles são pró-Irã. Mano, eles estão pró-Irã, cara. Aí você para de falar. Irã não tem. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Vamos lá. Mercado financeiro aumenta a preocupação com política econômica de Lula. Entenda. Não dá para entender. O Lula não tem plano econômico. O Lula tem gastância econômica. Lázaro Ramos se desespera às vésperas da estreia de seu filme e xinga bolsonarista. Essa gente horrorosa. O cara está tendo um colapso, o pessoal está boicotando esse filme nojento. E aí o cara, devia tentar apaziguar, não. Ele xinga os bolsonaristas como que isso fosse ajudar a causa dele. Bom, vamos boicotar. Vamos boicotar. Prova de Enem. Teve questões que incitaram ódio ao agro e ministro será chamado ao Congresso. Tem que chamar para perguntar algumas questões que foram bem ideológicas desse governo nojento. Já falamos sobre isso aqui. Lira defende dificultar ações de congressista ao STF. Vamos aumentar o sarrafo. Ou seja, olha aí, boa notícia. O Lira ainda está dando ouvidos ao Pacheco. Vamos passar aquilo ali à PEC de cortar as asas dos togados. Vai chegar na Câmara. Vamos pressionar o Lira com a maioria dos deputados para passar a PEC do cortando a asa dos togados. E o Lira também fala sobre os políticos que ficam por qualquer coisa indo pela porta do fundo querendo fazer leis através do STF. Por exemplo, a lei do aborto, discriminação da droga. A esquerda, em vez de botar a lei e mostrar para todo brasileiro que eles são pró-aborto e pró-ligação das drogas, eles vão pela porta do fundo tentando convencer o STF a fazer o jogada deles. Esse que é o problema. Vamos lá. Desembargador que pediu o fim da PM afastado pela justiça de Goiás. Um vagabundo que tem que ser afastado porque ele falou várias calúnias, várias mentiras sobre a polícia. Zeliz que repreende Trump e convida o ex-presidente à Ucrânia. O republicano declarou recentemente que a guerra não teria sequer acontecido caso ele ainda estivesse na Casa Branca. O presidente Donald Trump diz que se ele fosse o presidente, não teríamos guerra. Cara, a gente tem que olhar para ver. Por isso, vamos votar para o presidente Donald Trump para que a gente volte a ter paz. Mas fato é, durante quatro anos, nós tivemos paz. E eles falaram que ia ser a terceira guerra mundial. Jesse Souza, a desconstrução moral do bolsonarismo só está começando. Por isso que eu falo para vocês que eu fico um pouco triste quando eu vejo canais de youtubers que eram bolsonaristas dizer que não são mais bolsonaristas. O que eu mais vi depois que o negócio começou a esquentar foram canais dizendo eu não sou bolsonarista, eu sou independente, eu não sou bolsonarista. E eu fico preocupado com essas pessoas que dizem não ser bolsonarista. Você está preocupado com o que as pessoas pensam de você? Você tem vergonha de dizer que é bolsonarista? Porque eu sou bolsonarista. E o que é ser bolsonarista? É pátria, Deus, pátria, família, liberdade. Isso é ser bolsonarista. Então se você é Deus, pátria, família, liberdade, você também é um bolsonarista. Você é um conservador. O Bolsonaro luta por isso, é só isso. Então quando a pessoa diz que ele não é bolsonarista, eu fico preocupado em entender por que ele tenta tanto dizer que não é bolsonarista. Ele está com medo de perseguição? Ele está com medo de que venha ter uma desconstrução moral sobre ele? O que realmente está acontecendo? Então a gente tem que se perguntar e entender essas pessoas que têm um grande público bolsonarista seguindo esse youtuber que diz abertamente que não é mais bolsonarista. E todo mundo pensava que ele era, mas só que não é mais. Será que está se preparando para pular de barco? Já está se preparando para trocar e não apoiar mais aquele que o Bolsonaro apoia? Para começar a apoiar os outros que são contra o Bolsonaro? Eu fico preocupado e não sei como que você pensa sobre isso, tá bom? Então é isso aí, galera. Deus abençoe a todos vocês. Vejo vocês amanhã às seis da manhã, onde teremos o nosso Começar Com o Pé Direito. Talvez mais tarde hoje a gente faça uma live surpresa aí, uma live da madrugada, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo depois.